O sol ainda tá alto, vamos ver o que vai sair hoje. Pode sair uns 30, acompanha aí. 6,2 km. Agora tem uma subidinha aqui. Antes de seguir, depois de uma subida. Vou tentar filmar aqui, vamos ver. Acompanha aí. Descida é moda. Todo santo ajuda. Tá na subidinha lá aqui. Negócio em rosca. Tá na tardezinha. O movimento de carro ainda tá grande. Nossa, poeirismo. Bora. A estrada tá boa. Na subida lá eu volto. Valeu. Essa subida aí ficou pra trás. Vou filmar a subida aqui agora. Quer ver? Bora. Bora só. O negócio é subir ela. Tá vindo o motoqueiro aí. Quando vem carro, menino. Poeirismo. Horinha. Chega lá em cima. É só não parar. Valeu. Subida vencida, ó. Agora, só um pedacinho aqui. Aí pega um trajeto melhor. Cansa, menino. Poeirão. Tá bonito o tempo, ó. Valeu. Tá vindo o caminhão ali na frente. Sente o que que é poeira. Faz parte. O caminhão não tem culpa, não. É porque tem poeira mesmo. Acompanhe aí. Celular não dá pra ver. Igual dá pra ver. Sem a filmar. Mas é poeirismo, menino. Valeu. 10K feito. Com 34 minutos. Tá até bacana. Vamos ver aqui. Tô pensando em de 15 pra frente e voltar. Mais 15, né? Dá 30. Vamos ver. Acompanhe aí. 15K feito. Com 55 minutos. Mais ou menos. Vou um pouquinho mais pra frente aí. Pra passar um pouquinho dos 30. Cada um que eu for pra frente. É mais um pra trás que aumenta. Olha aí, ó. Isso é terra de poeira, menino. Se não tô só... Ah, Vick. Acompanhe aí. Vamo que vamo. Bike tá aqui, ó. 17KM. Então, voltar dá 34. Deu 17 alguma coisinha. Beber uma aguinha aqui. Pegar voltando. Mas hoje passa dos 34. Eu entero lá na rua. Valeu. Acompanhe aí. 20K. Olha aí que bacana. Fácil. De jeito nenhum. Nada é fácil, né? Vamo aí. Vai faltar agora. Só mais uns 15. E acabou. Valeu. 25K. Agora eu achei um. Pra terminar comigo. Só mais 10. Acabou. Bora. Acompanhe aí. Pastor, quantos KM? 30K, hein? 30K. Só mais um pedacinho. Mas chega lá. Acompanhe aí. Agora o próximo. Olha aí, tá no man. Escureceu. Tá aí. Tô chegando em casa. Mais um pedal feito. 35K. Que eu fiz com 1 hora e 59. Média foi até boa. Média 17.6. Ó. Valeu. Acompanhe aí. Curte, comente e compartilhe. Valeu. E aí, tá no man. E aí, tá no man.